A Licenciatura em Contabilidade da Universidade Europeia integra, no seu plano de estudos, todas as matérias necessárias ao acesso à ordem dos contabilistas certificados, nomeadamente as unidades curriculares de contabilidade financeira, contabilidade gestão e fiscalidade. Como estudante de um modelo de aprendizagem inovador, o compromisso é muito importante e por ser também uma trabalhadora, aprendo a gerir os meus horários. A Universidade Europeia Online foi uma escolha sábia e agora consigo obter melhores conteúdos e de qualidade através de professores, suporte técnicos e uma biblioteca digital. Legenda Adriana Zanotto